O meu destaque vai para o Keynote, que é realmente uma palestra muito boa, no sentido de como você lidar, como você maximizar sua atenção em um mundo onde você tem muitas distrações. Eu acho que o palestrante foi muito feliz no sentido de compartilhar algumas técnicas, algumas dicas, baseadas no comportamento humano e como você faz para iniciar o seu trabalho dentro de uma quantidade muito grande de estímulos que a gente tem no dia a dia. A primeira palestra que eu gostei muito foi da Emily Campbell e da Adrienne Wilson, elas são australianas. Elas falaram um pouco sobre self-selected teams, falaram muito de pessoas, times que a própria empresa, as próprias pessoas definem como vão trabalhar e rola até um net promotion score do time, em que as pessoas falam se recomendaria aquela empresa para os amigos trabalharem. Então, assim, a partir desse número eles fazem aferição a cada três meses mais ou menos, é muito rápido, é um indicador simples para eles trabalharem. E também destacar um board game, joguei, chama Pandemic, com o pessoal da Target, que é um supermercado aqui dos Estados Unidos. É um jogo colaborativo, então as pessoas elas têm um objetivo a cumprir, entre elas é um time trabalhando e aí tem muito a ver com times ágeis, né? Todos por um objetivo comum, então é uma forma lúdica aí de falar dos valores ágeis para quem está começando. São dois momentos bem marcantes para mim. O primeiro, eu participei de um workshop, que era uma edição muito diferenciada, muito mais mão na massa, onde nós discutimos como levar transparência para a gestão de salários de uma empresa. Então nós discutimos como a gente pode trabalhar com as diferentes raias de salários e como deixar isso um pouco mais transparente, mais claro dentro da companhia. E na parte da tarde eu tive uma sessão, que foi um fishbowl, com a Linda Rising, que é uma autora de vários livros, de vários artigos, que fala muito sobre perspectiva, sobre change management, sobre pensamento rápido e pensamento devagar, mas lento, né? E a gente teve um fishbowl com ela, onde ela falou bastante sobre gestão, sobre pessoas, sobre empatia. E de novo, ela falou muito sobre diversidade. Então esse foi o principal tema que eu consegui ouvir hoje. O maior desafio do nosso trabalho como um todo foi a gente trabalhar as questões da compatibilização entre a hierarquia e a horizontalidade do Scrum e do ágio dentro da organização. Hoje estou com o Scrum Master de um simulador de voo. Contei o caso do anterior, estamos construindo um novo. E o maior desafio é proteger a decisão técnica. Não importa de onde ela veio, se ela está correta, a gente tem que proteger para que o projeto atinja o sucesso. A comunidade brasileira está em relação à comunidade mundial, né? Então vimos aqui no evento muitas palestras de brasileiros, muita participação de brasileiros. Inclusive o Brasil tem membros no board, né? Aqui da Agile Alliance. A conferência do Brasil, o Agile Brasil, o pessoal fala todo o tempo. A nossa comunidade, a comunidade Brasil, só existe outra que é a Nova Zelândia, então os eventos fortes, sabe? Brasil, Estados Unidos aqui, todo mundo falando. Acho muito legal a gente perceber que os nossos desafios, os nossos Scrum Masters, os nossos Agile Coats, com certeza eles estão na camada de cima ali do conhecimento e a gente tem muito a compartilhar, aprender e ensinar para o pessoal aí, os brasileiros se destacando nessa onda ágil. Isso aí, gente. Voltando para casa com bastante assunto para compartilhar com vocês. Até a próxima, então. E aí